Estou de volta para a gente calcular DDP, força eletromotriz, variação do potencial padrão ou tensão da pilha. A aula está maneira, fica ligado aí. Gente, a primeira coisa que a gente tem aqui é uma questãozinha de espontaneidade para você treinar. E eu quero fazer isso com bastante calma para que você entenda isso na raiz e depois a gente possa partir para as questões mais elaboradas que eu te mandei, você percebeu isso. Aqui eu falo assim, gente, dados os potenciais de eletrodo, aí eu dou o do cobre, o do zinco, o da prata e peço, faça uma previsão quanto à espontaneidade das reações a seguir. Gente, você tem duas maneiras de calcular a espontaneidade. Uma forma de você calcular essa reação espontânea é essa aqui, se liga. Se a DDP for maior que zero, a reação no sentido indicado é espontânea e é uma pilha, vai funcionar, vai produzir corrente. Se a DDP, gente, for menor que zero, a reação no sentido indicado que a gente tem ali, por exemplo, nesse sentido aqui, ela é do tipo não espontânea. Isso só vai funcionar se você provocar uma mudança nos pólos e acarretar, então, a eletrólise do sistema, que a gente nem viu eletrólise ainda. E, gente, se a DDP for igual a zero, aí essa reação está em equilíbrio. E a corrente elétrica, então, gente, não está fluindo, não está produzindo corrente elétrica. Sacou? Então, como é que você sabe isso? Uma forma é a DDP. Eu quero primeiro te mostrar pela outra forma, que é essa aqui. Quanto maior o potencial de redução de uma espécie, maior será a tendência a ganhar. Lembra? Quem tem maior potencial de redução quer receber mais elétrons do que o cara que tem menor potencial de redução. E menor potencial de redução, você tem que entender, quer dizer, maior potencial de o que se dá ação. Aquele cara que vai dar elétron. Sacou, gente? Então, eu queria te interpretar das duas maneiras. A gente segue a questão para isso. Vamos lá. E aqui, de propósito, eu botei, gente, para você ver, reparei esse COB2+, ele, na verdade, é fruto de um sal, de um composto iônico, que se dissocia em solução. Esse aqui é o COB2+, que aqui, nesse item, Mazei colocou, advindo do cloreto de COB2 ou do cloreto cúprico, mais zinco com noxi zero. Eu quero saber, gente, se essa reação é ou não espontânea. O que eu vou olhar? Vamos com bastante calma. Primeiro, os potenciais que Mazei forneceu são de oxidação ou de redução. Mas aí não escreveu. Sacou? Você, então, precisa olhar como? Pelo sinal, não é isso? De forma alguma. Não é pelo sinal. Você pode ter de redução positivo e negativo. Você vai olhar pela equação que está acontecendo. Gente, presta atenção aqui. COB2+, recebe 2 elétrons e passa a ser COB0. Passou de mais 2 ou 2 mais para 0. Esse potencial é um potencial de redução. Zinco 2 mais, passando a zinco zero. Esse potencial também é de redução. Mas aí sempre vai ser? Não tem sempre. Aí o PAC até preconiza que os exercícios usem, em geral, o de redução. Mas o pessoal não obedece. Então não vai se iludir com isso. Gente, prata 1 mais, passando a prata zero. Esse potencial também é de redução. Olha nos meus olhos e entende uma coisa, gente. O que quer dizer o potencial de redução, cara? Ele quer dizer a capacidade que essas três espécies têm para receberem elétrons umas das outras. Quando juntadas na briga... É como se eu voltasse para lutar Anderson Silva e John Jones. Quem tem o maior potencial para ganhar? O John Jones. Então, assim, o espontâneo é de se imaginar que o John Jones ganhe. Se o Anderson Silva ganhar, aí o pessoal começa a suspeitar de um monte de coisa, até de doping. Então é assim que rola. Então, conclusão da história, pessoal. Presta atenção. Quem tem o maior potencial de redução entre cobre e zinco? Repara que você vai olhar só entre as espécies que variam, porque o cloro aqui é menos 1 e aqui também é menos 1. Sabe o que é o cloro? Íon espectador. Está vendo como ele sempre aparece por aí? A PUC adora, tá, gente? Já que a gente está próximo da PUC. Então, o que está acontecendo com o cobre, gente? O cobre está passando de 2 mais para zero. Faz sentido? Vamos ver qual o potencial de redução do cobre. Mais 0,34. Qual o potencial de redução do zinco? Menos zero. O cobre tem maior potencial de redução. Sabe o que isso quer dizer? Que o cobre frente ao zinco, quem tem que se reduzir é o cobre. Está se reduzindo, gente? Passando de 2 mais para zero? Sim, está se reduzindo. O cobre está se reduzindo. Então, o cobre está recebendo elétron. O que tem que estar acontecendo com o zinco, gente? O zinco tem que e deve estar se oxidando. Está acontecendo isso? Então, isso é o que a gente esperava mesmo. O John Jones, como está mais bem preparado, tem mais chance de ganhar. O cobre, como tem maior potencial de redução, tem maior chance de receber os elétrons. E essa reação é do tipo espontânea. Agora, gente, isso que eu queria fazer é trabalhar umas coisas a mais aqui daqui a pouco. Primeiro, eu quero fazer da prata. Vamos lá. Cobre e prata. Potencial de redução da prata, olha aqui em cima, gente, é maior do que o do cobre. A prata é mais 0,80, o do cobre é mais 0,34. O que quer dizer, Maze, quando eu falo que a prata... Olha só, vamos pensar, gente. A prata tem maior potencial de redução que o cobre. Entre aspas, você tem que interpretar por essa frase. A prata tem mais chance de receber elétrons do cobre do que o cobre da prata, porque a prata é mais forte, grosseiramente falando. Vamos ver, gente, olha o que está acontecendo. Olha o Nox da prata do lado de cá, 0. Olha o Nox da prata aqui, mais 1. A prata está sofrendo oxidação, gente. E o cobre, com Nox 2+, passando a cobre 0, está sofrendo redução. Era o que você esperava? Não. Por quê? O que Mazeia Prata tem maior potencial de redução. É ela que tinha que se reduzir frente ao cobre. E essa reação aqui, gente, então é do tipo não espontânea. Agora, antes de partir para as outras questões que nós temos, a gente precisa te fortificar, te dar embasamento, para você entender algumas coisas. Por exemplo, gente, nessa pilha aqui, isso aqui é uma pilha, né? Reação espontânea pilha, essa aqui não funciona, ela só vai funcionar por eletrólise, que eu te falo lá na frente. Esse lá na frente está chegando já, tá? Fica esperto. Se eu te perguntasse aqui, gente, quem é o catodo? E se eu te perguntasse quem é o anodo? Para falar como Enem, né? A gente fala para o paroxetronamente. Cátodo. Ticum. E ânodo. Ticum, ticum. Foi? Quem é o cátodo aqui, gente? Vamos lá. Quem sofre redução? É o cobre, está vendo? Então, o cátodo, gente, vai ser, ó, cobre 2 mais barra cobre zero. Reparou que Masen não colocou o espectador? Está vendo, gente? Sempre que você coloca íon, é legal colocar em solução aquosa, tá, pessoal? E metal com nox zero é sempre sólido. É esse cara aqui que vai estar imerso na solução e esse cara aqui vai ser o cara proveniente do sal. Já no ânodo, gente, o que acontece no ânodo? Espera aí, vamos entender. No cátodo com consoante ocorre redução com consoante. Lembra, gente? Já no ânodo ou ânodo com vogal ocorre o quê, gente? O que se dação com vogal. E quem é que se oxida, gente? Zinco. Reparou, é zinco zero sólido que passa, gente, a zinco 2 mais aquoso. Ou seja, gente, o zinco sai da placa sólida e vai para a solução. Então aqui ocorre, sabe o quê? Aqui ocorre corrosão. O zinco vai ser aquele nosso bis de chocolate. Zinco dá na placa e ele vai passar zinco 2 mais. Já aqui, gente, ó, vai haver deposição. Vou repetir porque eu gosto muito de estalizar essas coisas. A corrosão, gente, é quando o cara é desgastado. Como se o bis ficasse todo desgastado na água, carcomido. E a deposição é aquela pazinha da Copenhague, lembra? Que tem um tubinho assim com chocolate na ponta. É ali que o cobre se deposita. E as soluções, gente, ó. Lembra da palavra francesa dedico com? Onde ocorre deposição vai ocorrer diluição. D-de diluição. E onde ocorre... Vou ir aqui. E onde ocorre corrosão, gente, vai haver concentração. Sacou? Agora, mas, ei, e se ele pedisse para calcular a DDP? Mas não assim, por fórmula, gente. A gente vai escrever, então, a reação global. Está vendo, percebendo que eu estou revisando a matéria toda? Como é que vai ser, gente? No anodo, a reação anódica. Lembre-se, gente, a gente pode chamar isso aqui de semirreação. A gente pode chamar de semi... Como na aula passada eu chamei de semirreação, eu agora vou chamar de semicélula anódica. É a que vai acontecer a oxidação. A gente tem que fazer, gente, sempre que for fazer uma pista eu tenho que fazer as duas, ó. Semicélula catódica. É a célula que vai ocorrer a redução. E agora, gente, qual o meu objetivo? Se por acaso eu te pedisse escrever uma reação global, você tem que chegar nessa reação aqui. Pode ser iônica, tá, gente? Então, vamos lá. Como é que vai ser, ó? A semirreação anódica. O zinco se oxida. Então, vai ser assim, pretinho, para ficar didático, pessoal. Zinco zero. E todo metal com noxizero é só. Eu sou chato, né? Passando aqui, minha turma, a zinco dois mais, aqui, mais dois elétrons. Reparou, gente? Ele está dando oxidação. Maneiro, né? Sacou, gente? Então, para você não ficar em dúvida, repara, tem que ter um balanceamento de carga dos dois lados. Aqui tem carga nula. Aqui tinha duas cargas positivas. Quando você coloca as duas negativas, também fica nulo e as cargas estão balanceadas. Maneiro isso, né? Em cada equação. E o potencial disso, gente, de oxidação, repara bem, ó. Aqui é o de redução. O de oxidação, você vai inverter o sinal. E o E0 vai passar a ser mais zero sete meia volts. Já, o que vai acontecer, gente, no cátodo ou catodo? A semirreação. Você vai repetir o cobre, gente, ó. Cobre dois mais. Vamos lembrar para quem se perdeu? O cobre, gente, é o cara que sofre redução. Então, o cobre vai passar de dois mais a cobre zero, que é sólido. Gente, onde eu boto o elétron agora? Vamos treinar? Aqui está positivo. Aqui está nulo e eu tenho que botar elétron, que é carga negativa. e eu boto aqui. Sacou, gente? Conclusão, vamos fazer a reação global desse processo, pessoal, que vai ser assim, você vai cortar os elétrons, potencial aqui, vai ser mais 0,34. Agora, uma coisa que eu queria que você entendesse, gente, se por acaso eu tivesse que ter multiplicado, porque eu vou cortar as reações, né? Eu vou cortar, olha bem, eu começo cortando os elétrons. então eu corto aqui, gente, ó, ticum, ticum. Mas se, por exemplo, fosse prata e cobre, olha só, a prata só tem, olha a batu esquerda lá em cima, ó, a prata só tem uma carga positiva. Aqui, na verdade, é um elétron, por acaso, estava errado, tá? Só tem uma carga positiva, gente. Com o cobre, para cortar os elétrons, você teria que multiplicar a prata por dois. Presta muita, 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 estou quase subindo na mesa. Atenção. Quando você multiplica, se você tivesse que multiplicar a prata por dois, não multiplica o potencial, não multiplica. Por quê, gente? Porque não é volt por mol, deu para você entender? Se aqui fosse volt barra mol, aí você tinha que multiplicar. Com o que o aluno confunde isso? Lá com a termoquímica. Não sei se você lembra lá na termoquímica, no ΔH, mas se você multiplicasse uma reação por dois, tinha que multiplicar o ΔH. Por quê? Porque ela era, ΔH era quilocalorias por mol. Aqui não é por mol. Toda hora eu vou falar isso. Eu sei que você vai ficar com dúvida. Toda hora eu vou falar isso, mas eu quero treinar mais. Então, vamos lá, gente. A reação global que representa o funcionamento da pilha vai ser só você somar aqui, zinco, zero, mais, cobre, dois mais, aquoso, dando, zinco, dois mais, zinco, dois mais, aquoso, mais, cobre, zero, sólido. E a DDP, gente? É só você somar. Mais 0,76 com mais 0,84. A DDP, gente, vulgo delta E, Ó, delta E, diferença de potencial, diferença de potencial, vai ser 1,10 volts. Sacou, gente? Agora, digamos que eu quisesse calcular por fórmula DDP. DDP, gente, a fórmula é é red menos é red abuse, use, C e A. Olha só, DDP vai ser é red menos é red abuse, use, C e A. Repara, red, gente, e red. Então, a DDP vai ser o quê? Você vai pegar o E-red do catodo. Quem é o catodo? Mas aí é o cobre. Quanto é o E-red do cobre, gente? Mais 0,34. Menos da fórmula. Esse menos, gente, já é para inverter a reação do zinco, sacou? Aí você vai botar aqui o E-red do zinco. O E-red, gente, é esse e não esse. Esse é o E-de oxidação porque o zinco está se passando de zero para 2+, ele está se oxidando. Então, menos, menos 0,76. Sacou, gente, que esse menos da fórmula aqui embaixo, a bolinha rodando é para inverter o zinco? E aí você faz, vai dar 1,10 volts. Para treinar mais um pouquinho e depois a gente chegar nas questões, eu quero fazer a da prata, gente. E para isso, eu vou te restrever a reação da prata de novo. AG mais, aqui, mais 1 elétron passando a AG sólido. Zero, que não precisa botar o zero. O potencial disso aqui, gente, é mais 0,80 volts. E quero fazer dela com cobre. Cobre 2 mais, aqui. Você não sabe isso aqui não, tá, gente? Isso vai ser dado mais 2 elétrons dando cobre zero, sólido. E tal, quando o oxiderio é sólido, lembra? Sólido. E o potencial aqui, gente, é mais 0,34 volts. Quero revisar a matéria toda agora, gente. Vamos lá. Qual vai ser? Eu quero fazer a equação global dessa pilha. Como é que ela seria? Vamos lá. Você tem que fazer para o Mazei, gente, a semi-reação anódica. O cara que vai se oxidar. Você tem que fazer para o Mazei, a semi... É isso que costuma se pedir em prova de fosiva, tá, gente? Letra A, presente a semi-reação anódica, letra B, a catódica, a global, e assim vai. Semi-reação catódica. Lembrando o quê, gente? Que em uma pilha, no anodo com vogal, acontece o quê? Oxidação com vogal. No catodo com consoante, acontece redução. Então, gente, a gente já sabe que aqui vai ser a oxidação e aqui vai ser a redução. Agora, a minha dúvida, Mazei, que eu tenho... Já vou olhar o chat, tá, gente? A minha dúvida é a seguinte. Mazei, cara, como é que eu sei quem vai se reduzir? Tu tem que ver, gente, o que é o potencial que Mazei está te fornecendo. E o potencial é de redução. Repara, ó, prata mais um, passando a prata zero. Esse potencial da prata é mais 0,80. Tá vendo aqui? Já, ó, cobre dois mais. Passando a cobre o quê, gente? Passando a cobre, zero. Também é... Os dois potenciais estão de redução. E o que isso quer dizer para nós, gente? Que a prata tem maior potencial de redução que o cobre. A prata tem maior capacidade de receber elétrons que o cobre. Então, ela que vai receber. Ou seja, a gente é a prata quem vai sofrer redução. A reação da prata vai ser essa, ó. A G mais A aqui, ela vai receber um elétron por cada mol de prata, dando prata zero, sólida. E o potencial dela, gente, eu vou repetir. Ó, ela está se reduzindo e eu estou copiando a reação. o E0, pessoal, vai ser mais 0,80 volts. Mas o cobre nessa situação vai ter que ceder elétrons para a prata. Olha que louco. Por que, gente? Porque o cobre tem menor potencial de redução. Vulgo, ele tem maior potencial de oxidação. Você vai inverter a reação do cobre. Entendeu por que eu inverto o cobre? Porque como a prata tem maior potencial de redução, é ela quem vai se reduzir. O cobre vai ter que oxidar. A reação dele vai ser, gente, cobre zero, sólido, passando a cobre, pessoal, 2 mais, aqui. E aqui eu boto 2 elétrons. E o potencial? Mas aí, você não inverteu a reação, gente? Minus 0,34 volts. Agora, gente, olha que barato. A gente quer fazer uma reação goblal. Mas se você vai fazer uma reação goblal, você vai ter que cortar os elétrons, porque os elétrons dados pelo cobre, eles vão pelo fio e são recebidos pela prata. Só, gente, olha que barato. Cada prata só pode receber um elétron e o cobre quer dar 2. É aí que você vai precisar multiplicar a prata toda por 2. Por 2, por 2 e por 2, mas não multiplica o potencial, gente. Eu estou te colocando um vídeo que eu fiz hoje só disso, por que que não multiplica? Sabe por quê, gente? Porque não é volt por mol. Deu para você entender? Lá em termoquímica, delta H era etalpia de formação da água, menos 68 kilocalorias por mol. Se você tiver 2 mols de água, o dobro, menos 136 quilojoules. Sacou? Mas aqui, gente, não é por mol. Então, não multiplica. Toma muito cuidado com isso. Conclusão, gente, só falei a reação global cortando os elétrons. E eu corto assim, tchum, tchum, reação goblal, cobre zero, sólido, mais 2 AG mais aqui. Eu estou copiando tudo que tem do lado esquerdo. Está vendo, pessoal? Dando o que mais? Cobre 2 mais aqui mais 2 AG zero sólido. Metal com NOX zero sólido. E a DDP, mas aí, é só você para essa continha. Mais 0,80 menos 0,34. Então, o que, gente? Mais 0,46 ADD vai dar mais 0,46 volts. Por fórmula, gente. Por fórmula. Como é que é a fórmula mais, hein? DDP, gente, é fácil. É. É red. É de redução menos é red. Diferença é um menos outro. Abuse, use C e A. Então, a DDP, gente, vai ser, ó, é de redução do catodo. Quem é, gente? Ó, do catodo. O catodo é a prata, né? Olha bem, ó. Quanto vale? Mais 0,80 sem multiplicar. Menos da fórmula, o E de redução do cobre, gente. Eu quero o de redução. Esse aqui, gente, é o de oxidação. Porque o cobre está passando de 0 para 2 mais. Aí, eu vou botar menos, menos 0,34 volts. Entendeu, gente? E essa DDP, também chamada, só para a gente falar outros nomes, força eletromotriz, também chamada de delta E, ou a pilha. Nosso amigo Marcelito, comedor de churrasco, vai falar tensão da pilha. Calcule a tensão. E a tensão, ou DDP, gente, vai dar mais 0,46. Alessandro, volta. Só mais uma pergunta para olhar o chat. E se eu perguntasse, gente, quem sofre corrosão? Quem sofre corrosão é quem se oxida. Oxidação é corrosão. Aqui vai haver corrosão. E aqui ainda, gente, a solução vai se concentrar. Lembra do cocô? E aqui, gente, vai haver deposição de de. Maneiro isso, né, gente? Deposição e a solução vai se diluir. Tá, mas aí, como é que são as questões? Na PUC, por exemplo, que está chegando, e é muito importante eu fechar esse conteúdo, gente, o cara da PUC, o cara pode perguntar se na letra A é correto afirmar que a solução, que o eletro de cobre sofre corrosão. Verdadeiro. Que o da prata sofre corrosão? Falso. E assim vai. A corrente é dada pela diferença de potencial dos dois caras, porque um cede elétron e o outro recebe elétron. Tá bom? E na próxima, valeu, até lá. Tchau. 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 Tchau.